Meio que já saber os caminhos que a nossa conversa ia ter e já ser muito previsível e eu saber o que ele ia dizer, eu saber o que eu ia dizer. E quando eu notei isso, me veio um... Cara, como eu não tinha percebido isso antes? Quando eu estava em processo de término com o meu ex, a gente tinha tido uma conversa que foi bem difícil. Teve a oportunidade de ter uma nova conversa depois dessa e eu fiquei mexida sem saber se eu queria ou se eu não queria ter essa nova conversa. Então, nesse momento, eu resolvi pedir apoio na forma da escuta empática. Eu praticava com a Erika aqui do Instituto, a gente ainda pratica, na verdade, semanalmente essas escutas. Esse processo prático da CNV, da gente oferecer presença uma para a outra, falar de uma situação e poder refletir sentimentos e necessidades. Foi fundamental para mim ter várias conversas com ela, com outras pessoas, para entender o que estava acontecendo, por que eu estava tão mexida e o que era realmente importante para mim, o que eu queria cuidar. Nada disso estava claro, estava confusa. E acabou que em uma dessas conversas de empatia, eu cheguei no insight, assim, que foi... Poxa, acho que estou vendo uns rótulos aqui. Eu não me vi adjetivando a mim mesma ou o meu ex nessa situação. Só que, de repente, eu percebi que o que eu estava rotulando era o nosso processo. Então, eu pensava, ah, não, ele vai falar tal coisa e aí eu vou reagir de tal jeito. Não, porque ele sempre fala dessa forma e, para mim, só de ter identificado que tinha rótulo ali, já foi o suficiente para eu parar e pensar, cara, faz sentido ter esse rótulo? Poxa, tem um tempo que a gente não se fala. Eu não sei se a conversa vai ser exatamente desse jeito, porque eu já não sou mais exatamente a mesma pessoa e, provavelmente, ele também não é. Então, isso me abriu um espaço de poder deixar a novidade fluir, poder deixar quem eu estava sendo e quem ele estaria sendo naquele momento. Então, me veio esse pedido de leveza. Ficou muito vivo para mim esse pedido. Eu consegui ser muito verdadeira e me checar várias vezes durante a conversa como eu estava e se eu estava bem, se eu estava realmente falando desse lugar de verdade. E foi muito bacana, porque eu percebi que a gente conseguiu acessar lutos e celebrações, que foi muito importante, assim, para fechar esse ciclo nosso, de poder expressar coisas que a gente celebrava muito e que foi muito bacana ter vivido no nosso relacionamento. Ao mesmo tempo, olhar e sentir o luto daquilo que a gente queria muito cuidar e acabou não conseguindo. Não foi um luto que tinha culpa ou que tinha carga, mas foi realmente uma coisa tão leve, tão... Tão um reconhecimento só. Foi só um reconhecimento do que a gente queria cuidar e não conseguiu, e tudo bem. Foi um processo muito lindo de ter vivido junto com ele. Eu confiava muito que ele ia trazer as coisas com honestidade e verdade. Foi muito importante ele ter essa disposição e, para mim, foi muito importante ter pedido empatia antes. Eu saí mais leve dessa conversa e saí muito feliz e aliviada. Acho que eu trago isso muito no sentido de contribuir e, talvez, dar um pouco de esperança de que essa ideia de que a gente termina com alguém e precisa ser muito difícil e que é péssimo. Mas, talvez, que seja possível, sim, terminar um namoro ou um casamento, um relacionamento que esteja nesse lugar de integridade, de verdade, tanto da relação quanto individual. Eu celebro muito a CNV que me apoiou demais a chegar nesse lugar. Eu realmente dou crédito à prática de CNV, eu dou crédito à prática da escuta empática, de ter me apoiado tanto a olhar para o que era importante para mim e como isso fez diferença na hora de navegar essa conversa difícil.